Esse aí é o cara mais ruim que tem Paratybe aqui Vai seu fiado Aí Do Rio de Janeiro diretamente do César O outro fez merda Quer o zoom, zoom agora o zoom Isso garoto Vai Ele vai bater, bateu Uh Diretamente bola murcha Bola murcha, vai Não 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 Entra Certo 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 E aí